Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do GranCurso Online e dentro do projeto GranOAB, sou a professora responsável pelas disciplinas Direito Internacional e Direitos Humanos. E hoje estou aqui com os senhores para trazer uma super dica, um super resuminho que vai funcionar muito bem como um macete para você levar ali no dia da sua prova. A dica de hoje está relacionada ao Direito Internacional Privado e vamos aqui apresentar para vocês um quadro resumo dos principais elementos de conexão que você tem que memorizar para gabaritar qualquer uma daquelas questões que envolverem aquela sopa de letrinhas. Sabe como é? É um indivíduo que é brasileiro, que casa com uma argentina, que tem uma casa em Portugal, que vai para um cruzeiro no Caribe e que morre no Caribe, mas que fez um testamento na Austrália e agora ele te pergunta sobre a capacidade do filho japonês em sucedê-lo. Professora, é assim que vai aparecer? É. Isso é o Direito Internacional Privado. Mas não é um bicho de sete cabeças. Porque lembra que aqui eu trabalhei com os senhores uma receitinha de bolo que resolve todas essas questões de conflitos de lei no espaço. Por quê? Direito Internacional Privado, ele nada mais é do que um direito que auxilia o órgão julgador na determinação de qual legislação aplicar. Se é a legislação estrangeira ou se é a legislação nacional. É o exemplo daquele indivíduo brasileiro que se casou com um argentino na Argentina e que depois vem para o Brasil, fixa domicílio no Brasil e quer se divorciar. Nesse divórcio será aplicada a lei brasileira ou a lei argentina? Professora, uma lei estrangeira pode vir e ser aplicada diretamente na nossa jurisdição? Sim, esse é o objetivo do Direito Internacional Privado. Primeira coisinha que você vai fazer quando você se deparar com aquela questão. Busque a qualificação. O que é qualificar? Qualificar é você atribuir existência jurídica a um fato que te contaram. Então ali a questão está contando que é um processo em que o indivíduo faleceu, que ele deixou alguns imóveis situados no Brasil e a questão vai te perguntar assim, para analisar a capacidade do filho em suceder. Queridos, se a qualificação aqui é capacidade para suceder, estabeleci essa qualificação, eu não preciso analisar, por exemplo, a formalidade do testamento, porque aí seria uma outra qualificação. Então fechei, a questão quer saber como que eu estabeleço se o filho tem capacidade ou não para suceder. A questão não me perguntou se o testamento é válido. A questão não me perguntou se o imóvel, ela só quer saber a capacidade daquele filho. Nesse caso, você vai lembrar do nosso quadrinho resumo e vai lembrar que para questões relacionadas à capacidade, utiliza-se a lei do domicílio do indivíduo. Então feche os olhos em relação à discussão sobre a formalidade do ato e abre os olhos em relação à análise da capacidade e com isso você não erra a questão. Dá uma olhadinha aqui no nosso quadro resumo. Qualifiquei e eu descobri que a questão quer saber capacidade. Qual que é o elemento de conexão? Domicílio. Não, professor, a questão questionou a formalidade do testamento. Ah, se é a formalidade do testamento, se é a formalidade ou a validade de um contrato, aí é pela lei do local em que foi celebrado. Não, professor, a questão envolve um bem imóvel. Então é a lei do local da situação do imóvel. Não é um bem imóvel. Então é pelo domicílio do proprietário. Professor, a questão de direito do trabalho. Pela nossa súmula do TST, questões relacionadas ao direito do trabalho, é a lei de execução do trabalho. Portanto, pessoal, é importante essa receitinha aqui. Primeiro passo, qualifica a relação jurídica que você pretende solucionar, atribuindo a ela o quê? Uma existência jurídica e encaixando ela em uma das caixinhas. E no segundo momento, busque o elemento de conexão e a partir desse elemento de conexão, qual que é o resultado? A solução do conflito de lei no espaço. Está entendido, então? Qualificou, busquei o elemento de conexão, resolvi se é a legislação estrangeira ou se é a legislação brasileira a ser aplicada diretamente na solução daquele caso concreto. Lembrando que se este elemento de conexão te leva a uma legislação, mas que a aplicação dessa legislação fere, por exemplo, a ordem pública brasileira, independente se o elemento de conexão disse que aquela legislação, ela não será aplicada. Por quê? Legislação, provas, elementos que possam violar a soberania do Brasil, a ordem pública e os bons costumes não são aceitos dentro do nosso ordenamento. Fica a dica para os senhores, eu espero que vocês estejam firmes aí no estudo do Direito Internacional Privado e lembre-se, não tem 800 soluções. Tem que pegar a lei de introdução às normas do Direito Brasileiro e analisar cada um dos artigos que te apresentam os elementos de conexão para cada uma das qualificações que você estabelecerá no momento em que estiver resolvendo a sua questão na sua prova. Bons estudos, fiquem firmes e até a próxima!